E temos a nova versão do programa de Luciana Gimenez! Muito obrigada! E vocês começaram a carreira muito cedo, as duas. Vivi com 12 anos, começou a carreira de modelo, né? É. Que é muito cedo pra alguém. Pra você, pra mim, não. Porque eu tenho 38 e não começo a mim até hoje. Se eu for ver a Alessia Manoela, por exemplo, já não era cedo pra mim, né? Foi mal o tatá. Não, por exemplo, a Maísa... Dei ponto de corte. Então, se quiser cortar, é só falar... Por exemplo, a Maísa... Vai direto. Maísa começou muito criança, aí sim eu comecei mais velha. Mas elas crescem, amor, elas crescem. Não, e agora a pergunta? Que pergunta? Tinha? Tinha! Não lembrava de pergunta. Começou daqui. Ilhanê também começou muito cedo fazendo o teste pra comercial. Foi. Comecei com 8 anos. Não fazer teatro antes? Começou na televisão fazer um teste? Eu fui fazer teatro quando eu vim pro Rio, depois dos 12, quando eu vim pra Malhação tinha 12. Mas antes eu já tinha feito Sandy Júnior. Mas eu até gostaria de ter estudado mais, ter feito uma faculdade. Eu não consegui. Não, ele não fez faculdade pra ser atriz, não. Não, sabe por quê? Eu tô nervosa um pouco. Desculpa, eu sou sua. Meu amor, você acha que eu... Ah tá, você acha que eu tô assim, normal? Não, querida. Eu tô fingindo... Meninas, o que vocês estão falando aí, vocês duas, que eu não tô participando há horas? Total! Isso! E Lelê deu uma entrevista uma vez dizendo que ama fazer teste e gosta de fazer teste. Gosto de fazer teste. Gosto de fazer teste. Porque você passa, né, Lelê? Em todos os testes. Eu sempre penso assim, eles precisam da gente, eles precisam de uma atriz que faça isso. Porque a gente sempre fica falando assim, ai, essa oportunidade, pelo amor de Deus, meu Deus do céu, me dê. Claro, é isso também. Mas assim, eles precisam de uma atriz como eu, então eu penso isso e vou indo e... Mas então acho que é isso também, pras pessoas que estão assistindo que querem ser atrizes, desistam. Então a gente vai mostrar como é que funciona um teste no quadro. A gente te liga! Vamos começar esse teste para esse musical maravilhoso. Então gostaria de pedir a primeira atriz que fosse à frente, dissesse pra frente o seu nome e a sua idade. Marilene, doze. Doze? É menor, não pode fazer esse musical, desculpa. Tá. Vamos à próxima... Próxima? É... Seu nome? Josefina47. Nome escroto não tem como. Pode ir, por favor. É... Seu nome? É... Meu nome é Jefferson, eu tenho 32. Ah, eu gostei. Eu não tenho muito o que... Posso só mostrar uma coisinha? Uma... Ah! Não, esse grito aí foi escroto, então... Pode ir embora. Até pisei na minha saia, fiquei presa aqui, foi maravilhoso. Oi, querida, tudo bem? Oi, tudo bem? Bem-vinda, qual é seu nome? Fiuk. Fiuk, você... Você é músico... Mas eu fumo. Página 37, o monólogo. Vambora. Era uma vez nos Campos Verdes... Não começa, 37 já, era uma vez a página 1, por favor. Obrigado. Valeu. Olá, quem é você? Leda Nagli! Meu amor, o que você preparou pra gente dança? É... É... Uau! Não reconheceu o que eu sou? Darcisa, né? É. Chegaram aos fins os nossos testes, não precisa ligar pra gente não. Não, tá? A gente te liga. Muito obrigada. Muito obrigada! E ela gosta disso, dessa adrenalina do... Foi ótimo, tá? A gente liga. Passam três anos e nunca te ligaram. E não ligam pra gente.